Boi, 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 em um fogo preto de espíritas meus. O meu xaduco é uma banca e recidiu a uma banqueta que todo mundo te deia paca. A banca paca era tan maca que de todos se enamorava mentre xiulava. Està al final d'abastar la pola la velat, la velat reia a pastura, I arriba! Boi! Boi, 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 boi. Boi, 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 boi. Can vaig conter i paper fer per donar-se a servir.